Hello! Hoje eu vim falar sobre uma polêmica sobre a calça leg, querida. Você que está acima do peso e quer usar uma calça leg, tenha cuidado para não dividir o pão. Porque é uma coisa séria, gente. A pessoa lá fazendo exercício com o pão dividido é muito feio. É a visão do inferno, entendeu? Então fica de olho, mulher, nessa dica de beleza que eu estou te dando. Fica de olho, porque Deus mandou dividir o pão e não achota com a calça leg, entendeu? Essa que é a polêmica! Outra coisa que eu vou falar para você, querida, tira essa moda da sobrancelha de canetinha, é ridícula, tá? É feio. Por quê? Porque eu parecia um palhaço. Agora imagina a pessoa com a calça leg e cara de palhaço. Você riu o tempo todo. Meu treino foi avacalhado. Eu estou com essa pelanga aqui comigo, que eu comi até de nervoso dessa mulherada que só faz coisa errada. Se toca, mulher. Se toca, entendeu? Beijo, até a próxima.